Agora, nosso primeiro desafio Waterbottle Flip Challenge Galera, começa o desafio Waterbottle Flip Challenge Vão ser 3 soldadas cada, ok? Eu contra o Lucas O Lucas já tá no papo, né? Eu contra o Lucas, galera E vai começar o primeiro dos amigos Pode começar aí Primeira rodada Sim, se faz Tá, errou, agora sou eu Segura aqui Ah, não, tudo bem Galera, agora sou eu Galera, é ele agora Vamos lá, galera, ó Galera, agora sou eu Vamos lá, galera Pode começar Ele conseguiu Ok, 1x0 1x0 Se eu não criar essas duas eu perco, tá, galera? 1, 2, 3 e... Ah, nossa Errou Ele ficou em pé, mas escorregou, galera Agora Galera, se ele errar eu ganho Se ele errar eu ganho Vamos lá, galera Vamos lá 1, 2, 3 Nossa, ganhei Ganhei, ó lá, galera Ganhei Ganhou, galera Ele ganhou Tá? Então, vocês estão me vendo aí no espelho, beleza? Então, galera A gente A gente Vai melhor 3 Acaba 3 pontos E ele tá com 1 ponto Entendeu, galera? Melhor a gente gravar Boa, galera Boa, galera Boa, galera Boa, galera Olha, galera 1x0 Galera 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 Galera, bora lá Boa, galera 1, 2, 3 Se eu ganhar, galera Vamos lá Se eu errar ele ganha, galera E se eu acertar agora também, galera Ele não vai ganhar mais Nossa, que sorte Eu não tenho acertado Se eu errar, galera Já era o jogo É, e Quem não sabe pra Vai ter a prorrogação Vai ter Errou, galera Errou, errou 1x1, galera 1x1 Agora, se eu gostei que começa Bom, galera Ó Errou, velho Sou eu, sou eu Cuidado pra não sair do vídeo Vamos lá, galera Ah, que sorte Vamos lá, galera Dá uma pressão, tá Dá a ver a gente perder Olha, galera Vai Se eu acertar Galera Primeiro Se inscreva no canal É o nosso primeiro vlog, tá Não é meio que um vlog, né Mas é um desafio Que vocês pediram bastante E Se inscreva no canal E vamos lá Deixa o likeão E vamos lá Tchingago Pra quem quer votar o King Que é só Tchinguinho King Hashtag Team King Hashtag Tchingago No Nos comentários Aqui, galera Quem quiser votar os dois É Team Monster Tá Então vamos lá 3, 2, 1 E Boa, galera Boa, galera Boa, 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 boa Boa Mas não é pegadinha Se for aprender Tem que aprender assim Você vai acertar o perco, galera É a minha última chance, galera Se não vai pra prorrogação Ah, galera Agora vai pra prorrogação Quem acertar a primeira Já vence Uh, galera Foi a mesma coisa comigo Se um acertar e o outro não, galera Já vence aí Não, mas É só, tipo Se acertar a primeira Eu vence Não, tipo Tem que um acertar Se o outro não acertar Ele perde Nossa O negócio até deslizou aqui Vamos lá, galera Errou, errou Cuidado Essa tá difícil Ele já abriu a mão dele Vocês param de jogar assim, galera Ele vai arrastando E depois cai Vamos lá, galera Vamos acertar Ai, galera Buenas, galera Tá, vamos lá, galera Galera, pra quem não sabe Que a gente tá falando De tanto É o seguinte Essa música aí Vou até jogar com essa música, galera Se eu errar, agora já era Galera Acertei com a música Nossa Ganhei, galera 2x1 Pra mim Agora Zerou Agora Estou E agora Eu sou eu Que começa, galera Se eu acertar 3 vezes Eu ganho Talvez é 1 pra mim E vamos lá 1 2 3 Nossa Nossa Galera, eu tô ficando ruim, galera Tá girando demais Vamos lá, galerinha Só faz isso também, né? Tô ficando ruim Tô ficando ruim A garrafa tá girando muito 1 2 3 2 3 1 2